Carol, eu acho que o seguinte, Carol, só porque a NBA tá pegando fogo e acaba a quarta-feira temporada regular, o pessoal já devia dar like já, só por isso. Você também concorda? Concordo. E aí, você acha o quê? Você acha que a thumb tem que ser que o LeBron vai pra Nova York ou não? Sim, lógico. Então o LeBron vai pra Nova York, só por essa thumb já dá seu like. Vou começar falando, Carol, do Filadélfia. De novo. O Filadélfia tá jogando muito, 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 muito. Se você assistiu o Filadélfia e o Cleveland, você sabe que eu estou falando, Ben Simmons jogou muito essa partida. O Filadélfia chegou a ficar 30 pontos diferentes do Cleveland, mas aí o LeBron James falou, calma, crianças, estou aqui nessa sala, estou aqui nesse mesmo ambiente que vocês, vou mostrar isso aqui. Ele chegou a empatar o jogo, o jogo ficou a pau a pau. No finalzinho, tava 3 pontos de diferença, lance livre pro LeBron, LeBron lançou, arremessou o primeiro, acertou, errou o segundo. Mas tudo bem, ele tá com crédito, dá com pau, né? Errou o segundo, tentou fazer o mesmo esquema, mas você não é Boracini, né, LeBron James? Então não conseguiu executar o feito. Mas o mais legal de tudo, que neste jogo, o LeBron James bateu outro recorde. Ah, não me diga. Ele se tornou o sétimo e mais jovem jogador da história da NBA a romper a barreira dos 31 mil pontos. 31 mil pontos, cara, você conseguiria executar 31 mil pontos? Óbvio, sempre. Com certeza, com toda certeza. E digo mais, quando acabou essa partida, o LeBron James foi lá, falou com o Ben Simmons, porque ele gosta pra caramba do Ben Simmons. Você já percebeu isso? Já percebi. Aí ele postou no Instagram dele, uma fotinha dele com o Ben Simmons e ele postou. King James vs Fresh Prince. Tá chamando o menino de seu príncipe? Saiu uma indireta pra gente, LeBron? Vou falar, eu achava muito que ele ia pro Lakers. Já vou falar sobre isso, não vou comentar. Não vou comentar, não vou criar mais polêmica sobre isso. Mas o jogo foi muito bom. E aí com isso, Filadélfia tomou a terceira posição do Cleveland. Com essa vitória. O Cleveland caiu pra quarto. E aí eles jogaram de novo. Com sua décima quarta vitória seguida, eles igualaram o recorde da franquia de 1982-1983. E digo mais, cara, o Filadélfia é um dos melhores times com assistência nessa temporada. Eu balancei até a câmera aqui, não sei se você percebeu. Com 32 passes, eles tiveram em cima do Dallas. A equipe tem pelo menos 20 em 32 jogos seguidos. É a segunda maior sequência da NBA nessa temporada. E a mais longa na sequência, na ativa. O Filadélfia tá jogando muito. Olha o Filadélfia. O Filadélfia tá em terceiro, ou seja, já ganhou o mando de campo dos caras que estão embaixo dele. Só Boston e Toronto, que eles não ganham. Toronto agora, oficialmente, primeiro colocado. Palma, cara, Toronto. Isso é difícil, hein? Você dá hora assistir o Filadélfia jogando. O Filadélfia é o time que eu quero ver muito. Compensação, o Tadiez. O Tadiez agora também está nos playoffs oficialmente, Carol. Ganhou o do Lakers. O Tadiez tá jogando muito. Preciso falar isso. O mais legal dessa temporada é que todo mundo esperava. Cleveland, Golden State, Houston, Boston. Mas no final, quem tá fazendo o show à parte, nesse finalzinho de temporada regular, é o Tadiez. Toronto, Filadélfia, Denver Nuggets. São times que estão jogando muito. Portland. Quem mais, Carol? Indiana Pacers. Washington Wizards. São esses times que estão aparecendo. Então, tá todo mundo começando a refletir assim. Não, vamos respeitar os caras aí, velho. Vamos começar a respeitar esses caras aí, porque eu não sei se vai dar mais clífero quando eu decidi essa finalzinha assim, não, viu? Vamos começar a respeitar esses caras. Parabéns, o Tadiez. Em compensação, eu preciso falar de outro jogo, Carol. Houston e Oklahoma. Oklahoma, eu só quero comentar sobre esse jogo. Jogo pau a pau, jogo pegado, jogo bom. James Harden, Chris Paul. Do outro lado, Westbrook, Paul George, Carmelindo. Eu chamo ele de linda, né, Carol? Eu chamo ele de linda. Você vai chamar ele como, Carol? Carmelixo. Não, Carol. Carmelindo. Não, não. Jogo muito bom. Só que no final, o Oklahoma precisava muito dessa vitória. Vou mostrar daqui a pouco, porque senão ia ficar muito embolado. O Oklahoma ia correr o risco de ficar fora. Ainda corre o risco de ficar fora dos playoffs. Mas, ganharam. Chegou no finalzinho, o Westbrook falou, não, calma, gente. A gente precisa dessa vitória, então vou fazer a gente ganhar. Ganharam essa partida. Houston tirou o pé no final, óbvio. Não precisa desse esforço todo. Aí, muita gente vai falar assim, ah, então você quer dizer que o Houston entregou? Você quer dizer que... Não, não é que o Houston entregou. Só não precisou fazer esforço. Você pode ver que eles não fizeram nem falta no final. Por quê? Deixa os caras ganharem, tá tudo certo. Já somos os primeiros colocados. Já somos os primeiros do ranking geral. Então, qualquer um que for me enfrentar nos playoffs, eu tenho mando. Então, eles estão tranquilos. Beleza? Carol, lembrou o James? Calma, eu vou avisar antes. Antes de você começar a entrar em desespero, eu vou falar de todos os outros times, tá? Tá tudo aqui. Tá tudo aqui do nosso lado. Antes de você entrar em desespero. Mas, após. Filadélfia, Los Angeles, Cleveland e Portland. Faltava mais um, né, Carol? Nova York. Tivemos um outdoor agora em Nova York com a seguinte frase. Rei de Nova York, então prove. É lógico que ele não vai pra Nova York, né? Nem ferrando. De todos esses times, o último que eu acho que ele iria era Nova York. Não tem o que fazer lá, Carol. Vou fazer o que lá? Ô, da real. Eles falam, o rumor, que eles falam muito que ele pode ir pra Houston, pro Lakers e pro Filadélfia. Ele não vai pra Houston. Houston, ele não vai. Não vai pra Houston. Não vai pra Houston nem ferrando, porque Houston já tá cheio de gente boa lá dentro. Principalmente vai ser campeão na NBA, então ele não vai querer se juntar a isso. Fora também que tem o salário cap e todas essas coisas. Lakers pode ser uma hipótese. Sempre falam do Lakers, sempre falam que ele tem o sonho de jogar lá em Los Angeles. Eles dizem que ele já pesquisou um monte de coisa lá na cidade pra morar. Só que ultimamente, ele vem muito amiguinho de Filadélfia. Acabei de falar do Ben Simmons, ele gosta do Ben Simmons pra caramba, sempre falou o maior respeito, falou agora que é o novo príncipe. Então, eu acho que quem tá com a bola toda e com a moral é Filadélfia. E vou falar, se ele juntar com esse time de Filadélfia a temporada que vem, ele tá na final da NBA. Já digo isso desde já. Você acha que não? Eu acho que pode ser. Não, acho que não. Acho que sim. Acho que sim. Acho que sim. O cara é muito foda, Carol. O cara é muito foda. Ele mesmo falou que ele é um bom vinho. Cada ano que passa ele vai ficando melhor. Mas não depende só dele, né? Não depende só dele, mas o time já tá fazendo por si só. Tá em terceiro colocado. Vocês já colocam o Lebron? É tipo... Calma, muita calma que eu vou falar. Porque ele já vai começar a falar... Ah, você tá louco! É como se fosse, nas suas devidas proporções, é como se fosse um Golden State quando veio o Kevin Durant. O time já era muito bom. Chegou um cara muito foda pra agregar. Então, mas a gente veio começar a temporada com um time muito bom. Ah, entre aspas. Era um time muito bom. Todo mundo falava que era um time muito bom, mas era um time com pessoas mais velhas, pessoas com experiência, e não deu certo. E quem tá jogando como agora? Ah, mas é diferente, né? É diferente. Eu acho que tudo depende muito de muita coisa. Nossa! Não, por favor! Tudo depende muito de muita coisa. Carol. Seleção dos Estados Unidos. Saiu a lista dos 35 jogadores da Seleção dos Estados Unidos para a Copa do Mundo de 2019 e para as Olimpíadas de 2020. Nesses 35, eles vão selecionar 12 para participar dessas competições. O interessante, Carol, quem vai ser o técnico? Chuta um técnico que você acha que é muito foda. Popovic é o técnico da Seleção. Pronto. Não preciso nem explicar muito. Quem está nesse time? Por incrível que pareça, Lebron James está nesse time, foi selecionado. Está na pré-seleção. Lebron James não participou das Olimpíadas de 2016. E se ele for jogar em 2020, ele vai ter 35 anos. O Lebron James pode ter até 39 anos que ele vai fazer a diferença. Ele não precisa ser o cara que vai jogar 34 minutos, mas com 20 minutos ele faz uma grande diferença em quadra. Além disso, ele tem duas medalhas de Ouro Olímpica que foi em 2008 e 2012 e uma de bronze em 2004. Essa de bronze dói, hein? Lebron James é uma medalha de bronze. Não chega a ser irônico isso? Para você que não sabe, para você que é novinho, porque a gente tem pessoas que assistem, a gente deve ter 14 anos, 15 anos, ou até menos. Então, ou seja, vocês nem chegaram a ver as Olimpíadas de 2004. Procura Argentina e Estados Unidos em 2004 Olimpíadas. Aí você vai entender o que eu estou falando. Porque quem foi campeão não foi os Estados Unidos. Ô, Bruno, você está precisando da calopsita aí com esse cabelinho. Estou? Tá. Pronto, e agora? Tá. Stephen Curry também não estava na lista, não participou da última Olimpíada, ele está na lista. Kevin Durant também está. O único ausente é o Carmelo. Não me diga. Carmelindo não está. Que coisa esquisita, Bruno. Não entendo. Não entendo. Ele não está. Ele foi um dos que participou em 2016. Foi campeão, mas agora ele não está. Tem 11 jogadores que estavam em 2016 que estão nesta lista. Ele não está. Só que o Carmelo, eu preciso falar uma coisa importante, ele é o único jogador da história da seleção americana com 3 medalhas de ouro. Carmelindo. Carmelindo. Ele deve ficar muito feliz, porque isso significa muito para os americanos mesmo. Os americanos meio que dão uma cagada para isso. Ele também foi bronze em 2004, para quem não sabe. Vamos lá. 5 jogadores nunca representaram a seleção americana em Jogos Olímpicos. Destes, Devin Booker merece muito, CJ McCollum merece muito, Azaia Thomas nunca tinha ido. Caramba. Azaia Thomas, Chris Middleton e Miles Turner. Para quem não sabe, já está rolando as eliminatórias da Copa do Mundo de 2019. E os americanos estão jogando com o time da G League agora, que não é G League, é G League. Ganharam todos os jogos. Eu preciso falar também que a nossa seleção já ganhou todos os jogos também. Então, pode vir para cima da gente, tá ligado? Que nós representa aqui, porque nós é ruê. Pode vir, não vou ficar babando ovo de americano não, tá ligado? Falo a lista inteira ou não falo, Carol? Não, Bruno, toma praça. Vai, vai. Não, mas tem o Harrison Barnes, tem o Bradley Bill, tem o Devin Booker, tem o Jimmy Butler, tem o Mike, tem o Mike Collin Jr., tem o Damarcus Cus, tem o Steph Curry, tem o Anthony Davis, tem o Demar DeRose, tem o Andrew Drummond, tem o Kevin Durant, tem o Paul George, tem o Eric Gordon, tem o Draymond Green, tem o Blake Griffith, tem o James Harden, tem o Tobias Harris, tem o Gordon Howard, tem o Kyrie Irving, tem o Lebron James, tem o Deandre Jordan, tem o Kawhi Leonard, Damian Lillard, Kevin Love, Kyle Larris, Jay McCullough, Chris Middleton, Oladipo, Chris Paul, Azaya Thomas, Clay Thompson, Miles Turner, Campbell Walker, John Wall, Russell Westbrook. Russell. 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 Russell Westbrook. Timinho agressivo, né? Vamos lá para os playoffs. Eu só quero falar antes de iniciar essa tabela que eu acertei. Eu tirei o nome daqui porque eu sabia que ia acontecer isso. Então, agora, matematicamente, Los Angeles Clippers está fora dos playoffs. Tivemos umas mudanças, Carol, e se você observar bem, deu um pouquinho mais pertinho aqui as pessoas. O que aconteceu? Na sexta-feira, Pelicans ganhou do Phoenix e o Minnesota ganhou do Lakers. Eles precisavam muito dessa vitória. Se eles perdessem, eles iam ficar empatadíssimos porque, Minnesota, 45 e 35. Se não ganhar essa partida, teria deixado o Denver passar. O time do Toninho, se não ganhar essa partida, ia estar embolado aqui. Então, essa vitória foi muito importante. No sábado, Denver e Clippers, que foi o jogo Clippers, matematicamente, ficou fora. Então, o Denver continua com as suas vitórias. Oklahoma e Houston, que eu acabei de comentar, eles ganharam também. Era uma partida importante para não estar no bolo. Pelicans e Golden State ganhou também o Pelicans. Muito importante essa partida. partida que foi muito boa de Anthony Davis. Kevin Durant fez 41 pontos. Foi demais esse jogo. Portland e Spurs. O Spurs ganhou. Então, ninguém perdeu, cara. Ninguém perdeu. E o Utah Jazz, 112 a 97 contra o Lakers. Utah Jazz, que com 47 vitórias, garantiu a sua classificação para os playoffs. E digo mais, Utah Jazz pode passar de Portland, porque está uma vitória de diferença. E ainda tem, e ainda tem, aqui, quarta-feira tem um confronto direto. Esse jogo vale muito. Beleza? Só que o que é legal aqui? Os três estão com 46 vitórias, e esses dois aqui estão com 45. Se esses três perderem, porque ainda, Oklahoma pega Miami, difícil, né? Mas todo mundo gosta de dar uma zoada. Memphis pega o Minnesota, o Spurs pega Sacramento, o Denver pega Portland, e o Pelicans pega o Clippers. De todos os times ali, o que eu acho que é mais, o jogo mais difícil, está para esse cara aqui, que é o que mais precisa da vitória. O resto, tudo pode ganhar. Só que a NBA é uma piada, né? Todo dia eles fazem uma nova brincadeira com a gente, e do nada, esses caras aqui podem mudar tudo isso. E eu digo o seguinte, vai ser decidido aqui, eu digo desde o início. Seria muito legal, se esses três perdessem, aí só pela zoeira mesmo, não estou aqui sendo clubista nem nada. Seria muito legal, se esses três perdessem, se esses dois ganhassem. Porque ia ficar todo mundo com 46 vitórias, aí ia ser muito divertido quarta-feira. Quarta-feira ia ser um dia de alegria para a gente. Porque a gente ia querer ver esses cinco times em quadra, porque a vitória vai ser muito importante. Independente disso, vamos supor que todo mundo ganhe. Aí você fala, ah Bruno, não vai ter graça. Vai ter graça sim. Porque Minnesota e Denver estão com o mesmo número de vitórias. E acontece uma ironia do destino. O último jogo de Denver e de Minnesota é um contra o outro. Quarta-feira. Então eu estou torcendo para esses dois ganharem. Pelo menos esses dois ganharem ou esses dois perderem. Tanto faz. Eu quero ver a treta comer solta aqui. É isso. Se bem que se Denver ganha e o Minnesota perde, o Minnesota ainda pode ganhar, empatar e passar do Denver. Então vai ser de qualquer jeito. Só o Denver que não pode perder esse jogo. Denver não pode perder de Portland. Vai ser difícil, porque Portland não vai querer perder por causa da posição de terceiro colocado. vai ser muito bom, Carol. Assista hoje, você já tem que assistir, porque hoje vai ser muito bom. Mas quarta-feira vai ser da hora. Beleza? Teve gente que disse que ia comprar o League Pass por nossa... Teve gente que falou que ia comprar o League Pass por nossa causa, Carol. É? A NBA deveria dar royalties pra gente. É isso. Se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreva. Deixa seu like, se você não deixa o videozinho. Siga as nossas redes sociais, pelo amor de Deus. É nós. Amo o que hoje em dia tá pegando. É isso aí. Vamos com tudo. Vamos Goiás, Brasil. É tudo nosso. E pode vir a Americanagem aí, que a gente tá pra cima. Americanagem. Adorei. É isso aí.